Bom, hoje é dia de festa aqui na Pop Rock e os bastidores, aham, os piores e os melhores momentos, cara, a partir de agora. Preparação da festa, todo mundo perdendo um pedaço do pulmão, que são vários balões. B-Rock, uma animação! Eu já tô tonto de tanto encher balão. Por isso tá meio branco assim, né, cara? Olha só, tá tri animado, isso eu sou. Tá um não tá animado, meu! E aqui, ó, tem que decorar. Olha o filho da puta. Vamos jogar confete. Vamos jogar um saco de confete. Oi, gurias, tudo bem? A gente tá mostrando... Essa é outra aniversariante, eu sou aniversariante. Gustavo Berrock é aniversariante, entendeu? Quem mais tá faltando? Tá faltando também o Hamilton, então várias coisas vão acontecer. Lá tem outro aniversariante. Cezão, o motora do bus. Bom, enfim. A decoração tá quase pronta, né, cara? Falta chegar os convidados agora, os convidados especiais. Aqui as pessoas trabalham. São muito sérias, né, jejum? Bom, daqui a pouco voltaremos com a festinha, valeu? Ó, a Adri Gélias, a Adri aniversariante também. Nossa produtora. E ela só sabe fazer franja, eu não fiz a minha também. Ah, e o César também. E eu também, que é o meu aniversariante. E a Sá também. E a Sá também. Ah, Sá também. E o Guilherme também. Ah, e o Guilherme também. Ah, que lindo esse vídeo. Ah, veio o Gélias pro meu lado. E tem gente que trabalha ainda na rádio, tipo a Michele, o Ramiro e o Arthur, ainda tão trabalhando, né? Eu tô mais honrada. Na verdade, esse é o meu trabalho. Parabéns. Parabéns. Hoje é o seu dia, que dia mais feliz. Está na hora de apagar a velhinha. Não tá gravando isso. Claro que não tá. Parabéns. 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 Só os aniversariantes. E aí, quem quer saber? A tua data. 3 de fevereiro de 1952. E a tua? E a tua? O que é a data de nascimento? 4 de fevereiro. E o ano? O ano é o ano. Ah! Tem que falar. Tem que falar. É! Não, eu não tô de aniversário. É a idade de Cristo. Eu só coloquei a minha franja hoje. Eu faço hoje 31. De janeiro, dia 83. Êêêêê! É a dole. É a dole. É a mais nova. É a mais nova da turma. Olha que lindo bolo. Eu vou fazer aquele efeito que eles fazem. O negrinho é meu! Ah! Uhul! O negrinho é meu! Ai, que lindo! Eu sou o negrinho. Eu sou. Vai! Ataca! Vai! 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 Tem que dizer a data do adversário. 7 de fevereiro! Está aí. Não, Dê não, né? É a Adri, não me ferrada ainda. Tem que dizer o ano, todo mundo diz o ano. É, todo mundo diz o ano. É, o dia diz o ano é... Não, vale mentir. É... 79. Ah, esse aí foi. Vai lá, Abrox. 31 de janeiro de 78. Sabia? Trintinha. Tá bem comendo. Aqui, participa da... Agora eu vou comer.